O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado na manhã desse domingo, por volta das 10h30, nas águas do Rio Bahia e Itambé, nas proximidades da PR-455, na estrada de Porto Figueira. Mais tarde, o corpo foi identificado como sendo de Heleno Pena, catador de reciclável e residente de Marialva. O tenente Feijó do Corpo de Bombeiros fala sobre a ocorrência. Segundo as informações do pessoal que já estava no local, um grupo de homens lá estavam bebendo, uma festa, um churrasco. Eles vieram à noite passear de barco, sem colete e guarda-vidas. Segundo a informação, disseram que o rapaz sabia nadar, porém, como ele havia ingerido, o alcoólico só tivesse mobilidade, sem coordenação. Nessa voltinha, ele caiu no rio e não conseguiram mais localizar ele, não conseguiram tomar animação de resgate. Nós chegamos ao local, infelizmente, em cerca de uma hora de busca, encontramos o corpo, o rapaz em óbito. Apesar de gostar de pescar e saber nadar, o oficial do Corpo de Bombeiros deduz que Heleno Pena se afogou por ficar desorientado na água e, ao invés de nadar para a margem do rio, nadou na direção oposta. A profundidade onde ele foi encontrado era de aproximadamente 5 metros, entre 5 e 6 metros. Pelo fato de estar na noite, estar escuro, talvez tenha se perdido, achando que está nadando para a borda, ter nadado para um lado oposto, para o meio do rio, não localizando a borda e ter cansado e acontecido alguma coisa. Não havia lesões aparentes no rapaz, é indício de afogamento somente. Não havia lesões aparentes no rapaz, 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 não havia lesões aparentes no rapazes 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 no rap